E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui este skin, essa daqui é a Pandora, dos Cavaleiros do Zodíaco, olha só que bacana a Pandora. O skin convertido pelo Yudi, olha só que legal que tá, muito bacana. Quem quiser pode estar fazendo o download aí no meu blog e instalando GTA San Andreas. Tá muito legal. Beleza então galera. Quem quiser aí a skin dela, é só baixar aí no meu blog e instalar no skin selector. Show me what you got. Fui. Get some new ropa, baboso. Get in my face, baboso. You want chingada?